Apoio já com o dação automotivo De garçado, de garçado, pra cima Você me sinta, que eu não vou ter ruim Denis e Kevinho, esquece Eu em cada coisa, hein? Cada coisa, hein, Denis? Ela tá solta, de tanto que ele empreendeu Aquela boca, tá procurando um cara que nem eu Que deixa lá de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes, faz o que ela gosta Sabe aquela sentada que ele perdeu? Agora é tudo meu, seu coração não faz pum-pum Agora ela só bate pum-pum-pum Seu coração não faz pum-pum-pum E agora ela só bate pum-pum-pum-pum-pum-pum Agora ela só bate pum-pum-pum Agora ela só bate pum-pum-pum Gente, o calor é isso Cadê o bebê? Gostaria por um pouco E agora ela só bate o bebê? Agora eu vou falar Agora eu vou falar Aqui tá vendo, aqui tá? Aqui tá vendo, lá e aí Fim que você não vai ver Se não vai ver Você vai ver e muita mortalidade de sabão Ah, espera, acabou A partir de agora A F-250 mais respeitada do Brasília Começa seu show A F-250 é Xtreme 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 Prime. E deixo essa mensagem para que nossas histórias sejam mudadas. Pois nessas memórias seremos eternos. A Transformers chegou. Agora o bailão vai começar. Hoje o ZW vai acabar contigo. Vai! Com a vagabunda pirocada de bandido. 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 Pode sacanagem, eu vou botar tanto pra mamar. Pode sacanagem, eu vou botar tanto pra mamar. E aí 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 Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tiago, DJ Tu sabe que é rir Tu sabe que é rir Cuida com o livro aqui É mesmo que eu peguei É mesmo que eu peguei É mesmo que eu peguei Amor de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto Falei de carinho E me fez usar, baby Me fez usar, baby Me pega de quarto Me pega de ti Tentei te alugar Tu bigodinho, filho Me fez assim E ela não sabe me atender mais Oh, baby Me atende Eu tenho vontade de tacar Eu sei do mar Eu tenho vontade de tacar Eu tenho vontade de tacar Eu sei do mar Eu tenho vontade de tacar 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 Se me chame, se me chame, se me chame